Qual é a sua dúvida? Pergunte a quem sabe. Bom, e hoje nós estamos então recebendo em nossos estúdios o doutor Roberto Fonseca, que é um dos fundadores da Oncomédia BH. Oncomédia BH que é especializada na prevenção e no tratamento das doenças neoplásicas. E o nosso assunto, exatamente esse, são as doenças relacionadas aos vários tipos de câncer. Você também, ouvinte super, pode participar enviando as suas dúvidas ou perguntas aí pelo WhatsApp ou ligando para o 21013917, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar também alguma dúvida, aproveitar essa presença do doutor Roberto Fonseca aqui nos estúdios para também tirar alguma dúvida. Doutor Roberto, muito bom dia. Uma alegria recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade de estar conosco aqui. Eu sei que a sua agenda é complicada, mas tirou um tempinho para estar conosco. Muito obrigado, doutor Roberto. Quem agradece somos nós e particularmente estamos honrados. E mais uma vez, eu estou com um problema no meu rádio. Eu já te coloquei isso. Eu sintonizo em uma estação e ele vai direto para o 91.7. É, mas é um hábito, é um problema bom. É um problema. É um problema bom. Existem os problemas bons também, né doutor Roberto? Não tem dúvida. Esse é um deles. Doutor Roberto, inicialmente parabenizá-lo aí pelo excelente trabalho que vocês fazem à frente da Oncomédia BH, essa instituição que é uma referência não só na nossa cidade, mas no nosso estado, no nosso país, muita gente vem de fora para se tratar aqui com vocês, não é? Não tem dúvida, de vários estados. Que buscam aqui o tratamento e a recuperação. Vocês atendem, quais os estados também do nosso Brasil? Nós temos pacientes de quais estados? Pacientes de estados vizinhos e grande parte também vindo do norte e nordeste. Norte e nordeste. Doutor, o que que evoluiu, o que que evoluiu, vamos pegar assim de 10 anos para cá, né? 10 anos para cá, eu acho que eu considero um tempo razoável, de 10 anos para cá, o que evoluiu no tratamento do câncer? Aonde a ciência, juntamente com a tecnologia, aonde eles foram buscar novas formas de se encarar, se tratar e deixar essa doença, digamos assim, controlada? Paulo, antes de nós colocarmos a questão de um ponto de vista assistencial, eu acho que o muito mais importante é nós avaliarmos a questão de prevenção primária e secundária. Isso é que tem evoluído. Com o passar do tempo, nós temos conhecido melhor a intimidade da célula, inclusive, a intimidade das células que levam, ou das alterações celulares que levam ao aparecimento dentro da doença, especificamente as questões genéticas, e com isso, nós temos condições de, através de uma vigilância populacional adequada e um conhecimento melhor, evitar que a pessoa tenha câncer. O que que causa câncer? Você tem uma ideia? 30% dos tumores malignos dos seres humanos tem relação direta com o tabagismo. 30%? 30%. É um número alto, né, Doutor? É um número alto, então está aí o prejuízo que o tabagismo acarreta para as pessoas, né? Você tem uma ideia? Você falou em prejuízo? Gasta-se no país anualmente 60 bilhões de reais para tratamento de doenças relacionadas com o tabagismo, inclusive o câncer. 60 bilhões. Ah, mas arrecada-se muito imposto, isso não é verdadeiro. A arrecadação são de 13 bilhões, ou seja, você tem um déficit aí brutal. Muito mais o gasto. E muito mais do que isso, o sofrimento do ser humano e da população, da sociedade como um todo, em decorrência desse tipo de hábito. Então, é apenas para frisar o seguinte, a evolução, ela se dá e a mortalidade com relação a câncer, ela tem uma redução, vai se dar uma redução drástica com foco em prevenção primária e secundária. Prevenção primária é isso, é evitar que um indivíduo funde para evitar que ele tenha câncer de pulmão, de bexiga, de pâncreas, etc. E prevenção secundária, essa vigilância epidemiológica adequada que vai levar o ser humano através de informações, através dos veículos de informações da mídia, falado, escrito, ao conhecimento do que ele deve fazer no sentido de quando, infelizmente, a doença apareça, que ele faça o diagnóstico numa fase mais precoce, ou seja, com isso oferecendo um maior potencial de cura. Então, antes de falar o que se faz em termos de tratamento e quais são as inovações, as melhorias, é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Tratar de câncer, primeiro, evitar que ele apareça. E isso aí, são várias as ações nesse sentido que podem ser efetuadas. Há quanto tempo já existe a Oncomédia? Vocês estão já estabelecidos há quanto tempo, doutor Roberto? Nós estamos há 23 anos, ou seja, somos ainda adultos jovens. É, é, 23 anos. Apesar de que eu, particularmente, me formei há 43 anos. É, mas evidentemente que 23 anos aí dentro de ciência, pesquisa, conhecimento, é uma eternidade, né? É. É uma eternidade. E quando se fala em tratamento oncológico, né, doutor Roberto, nós somos levados assim a pensar também exatamente nessa questão do uso da tecnologia, e tecnologia de ponta, né, porque esse ambiente está sempre se renovando e buscando conhecimento, é uma espiral, né, doutor Roberto? É uma espiral, né? Como é que a Oncomédia se encontra nesse aspecto hoje, em termos de aparelhagem, equipamentos, pessoal, enfim? Sim. Felizmente, o indivíduo que precisa de um tratamento oncológico, na área de Oncologia Clínica, hoje, em Belo Horizonte, ele pode receber da Oncomédia, o que ele pode receber em outros países, inclusive, áreas de pesquisa também, né? Uma grande área hoje em que se tem apostado muito é a questão da imunoterapia. Inmunoterapia, pesquisa na área de imunoterapia, ou tratamento já bem estabelecido, utilizando dessa arma terapêutica, podem ser feitos na Oncomédia, pode ser feita em outras clínicas em Belo Horizonte, como é feita em São Paulo, Rio, Estados Unidos, etc. Então, nós temos aqui o que há de mais avançado, o que há de ponta. Na área de Oncologia Clínica, eu não tenho a menor dúvida que hoje nós conseguimos oferecer outros países também. Outros países, não tem dúvida. Agora, a máquina não atua sozinha, né, doutor Roberto? É necessário, na outra ponta, também o homem, né? E a questão humanitária, né? Como é que é um comédio estar hoje em termos de equipe? Como é que é uma equipe? Porque o tratamento do câncer, ele é também um tratamento, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que é um tratamento multidisciplinar. É isso? É perfeito. Não se pode imaginar oferecer tratamento sem que se tenha uma equipe toda ela, não só do ponto de vista médico, que é o cirurgião, radioterapeuta, oncologista clínico, como também todas as outras equipes que, em torno, possam oferecer um tratamento, sobretudo, não somente do ponto de vista físico, mas holístico, para o paciente. Então, nós temos ali uma enfermagem altamente qualificada, você tem que ter uma psicóloga altamente qualificada, farmacêutica, etc. Todo um nutróloga. Então, sem isso, você não oferece um tratamento. Os senhores oferecem essa equipe multidisciplinar, né? Isso na área de oncologia clínica, né, Paulo? Porque a partir do momento que nós tenhamos aí uma nova unidade hospitalar em Belo Horizonte, que é o Hospital Elton Rocha, nós vamos ampliar de uma maneira muito significativa a atenção à saúde, não só em oncologia, mas oftalmologia e cardiologia também. Mas, particularmente, na oncologia, onde você vai oferecer aquilo que, hoje, a gente tem que ter as parcerias, que é a raterapia, uma cirurgia, etc. O senhor tocou nessa questão do Hospital Elton Rocha. É interessante, porque nós estamos acompanhando, já há um bom tempo, né, essa discussão aí em torno da Serra do Curral, né? Muitos preocupados aí com essa reforma proposta, né, pelo Hospital Oncomédia, e muitos também temerosos de que a reforma prejudique ali aquele meio ambiente da serra, que polua, né, solos, cause algum tipo de prejuízo para a fauna, né, para a flora local. Como é que está essa situação atualmente, doutor Roberto? Porque ali já existe uma estrutura, né, que não é... Aquela estrutura que é o Hospital Elton Rocha está lá há cerca de mais de 30 anos. 40. 40 anos, pois é. E veja bem, então é uma área... Como é que está essas... Aí vocês adquiriram aquela propriedade. É, aquela propriedade foi adquirida em asta pública. Veio da... Do setor judiciário. E para com a finalidade de ser hospital. Existe realmente essa polêmica. Nós temos que entender o seguinte. Primeiro, nós estamos ali numa área antropizada há mais de 40 anos. Então, tanto o hospital, como aquelas outras casas do entorno ali, na realidade, todas as casas acima, Paulo... São tombadas, né? São todas tombadas. São todas tombadas. Todas acima da Praça Tiradentes são tombadas. Todas. E se existir alguma irregularidade, na realidade, do ponto de vista do tombamento, que é paisagismo, a nível federal pelo IFAM, ela é genérica. A única, pelo que me consta, a única edificação local que tem autorização do IFAM, isso depois de um estudo muito prolongado, para modificar e reformar, é o hospital. E mesmo assim, eu estava dando uma olhada aqui no projeto, sem muito impacto de alteração de fachada. Esse projeto vai alterar muito aquela fachada? Ou seja, vão se construir mais andares, fazer uma coisa mais... Absolutamente. Não existe isso. Nem pode. A legislação nem permite, né? Como é que... Porque existe essa temeridade de que... Ah, mas vai impactar muito aqui e tal, e a gente quer exatamente o contrário. Nós queremos uma Serra do Curral preservada. Para que nós tenhamos uma Serra do Curral efetivamente preservada, nós precisaríamos reavaliar, como eu disse mais uma vez, toda aquela área das casas e da edificação do hospital, do Palácio do Governo e tal, tudo que está acima da Praça Tiradentes. Essa é a primeira premissa. Primeira premissa. Segunda é o seguinte, aquela área antropizada há mais de 40 anos é uma área que, infelizmente, também as casas não têm sentido você jogar no chão, mesmo porque, não somente pelo curso, mas você... Se você... Uma área com esse grau de alteração durante esses 40 anos, o que vai acontecer? Você vai ter uma condição quase que impossível de voltar ao normal. Então, o que você tem que fazer é melhorias. e, depois de seis anos, nós tivemos uma autorização da Prefeitura e vamos oferecer 37 medidas compensatórias. 37 medidas? Então, na realidade, o que vai acontecer? Uma delas, por exemplo, é o plantio de milagre. Entre as principais. É, entre as principais, doutor. Eu acho que uma muito interessante para o meio ambiente é a questão de um corredor ecológico que não existe. vai ser o primeiro corredor ecológico em Belo Horizonte e nós estaremos trazendo ali atrás da edificação, ligando aqueles parques todos lá. Então, a questão da fauna e a flora com o plantio de mil árvores na região... É, você, de certa forma, preserva e até... Preservar e melhorar. E estimula, né? Melhorar e estimular. A questão da polêmica, ela vem... E eu respeito isso, viu, Paulo? Com toda sinceridade. através de um grupo pequeno de moladores, pequeno. Eu digo pequeno porque nós já fizemos duas pesquisas com a relação da população local e a grande maioria quer o hospital. Aceita, aceita o hospital. Aceita, porque nós vamos trazer silêncio. O hospital é uma instituição que traz silêncio, obrigatoriamente. Então, aquelas grandes festas que dão naquele parque, ali na cor, vão desaparecer. Sim, sim, sim. Segundo, vai trazer segurança. O hospital é uma área que traz segurança para a população, que é um problema sério no bairro hoje lá. Sim. E o outro dado interessante é que vai valorizar as casas. É um bairro antigo. Nós temos ali inúmeras casas que estão vazias. O custo delas vai modificar. Ou seja, para melhor. Então, na realidade, tanto a nível de comunidade local. E o mais importante, oferecer num ambiente que nós estamos aí com um déficit brutal na área de saúde, de acesso a essas áreas importantes que eu disse. Principalmente a oncologia. A oncologia. Então, nós estamos muito, muito felizes em poder oferecer para a cidade. Melhor, né? Quanto mais ofertas de tratamento, melhor. Principalmente algo de alto nível, São Paulo. Então, o senhor considera que existem mais aspectos positivos que os negativos em termos de impacto de bem ambiente e tudo mais? Toda sinceridade, não tem dúvida. Desde o ponto de vista paisagístico, eu gostaria de chamar a atenção de que o arquiteto Flávio Cassalade foi absolutamente feliz. Porque o que se tem hoje é uma instituição prismática. Que é a edificação que está lá, né? Está lá, branca. Que é o antigo Hilton Rocha. Ela ofende a montanha. O Flávio traz uma modificação no paisagismo maravilhosa. A começar pela cor. Parece-me que a cor terá a cor do minério da Serra do Curral. Justamente. Isso, de certa forma, minimiza aquele impacto visual, né? Não tem dúvida. Nossa ouvinte Ana, final de telefone 4897, está perguntando. Pergunte a quem sabe. Gostaria de saber quanto tempo leva para uma biópsia de intestino e bexiga. Quanto tempo essa biópsia levaria para ficar pronta? Digo, feito pelo SUS. Temos alguém na família aguardando esse resultado. Obrigada. É a Ana, doutor. O resultado deverá, o que a Ana está perguntando é quanto tempo demoraria o resultado anatomopatológico. Porque você faz uma ressecção de parte da lesão e aquilo vai ser avaliado pela anatomia patológica. O resultado não pode, teoricamente, demorar mais do que 5, 6 dias. Porque aquilo ali vai para um bloco de parafina. A parafina, depois, ela é microtomizada. Você faz cortes pequenininhos, então vai ser avaliado pelo patologista. Esse é o resultado da anatomia patológica de avaliação histológica simples. Em média? Em média. Agora, se porventura se pedir um resultado adicional, um exame adicional como um distoquímico, aí pode demorar mais. Ok. Aline Carneiro, final de telefone aqui, 5812. Olá, bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida com o médico oncologista. É possível realizar transferência de um hospital para a Oncomédia, do núcleo de hematologia para a Oncomédia? Uma amiga minha faz tratamento lá desde maio. É possível, doutor? Possível é, mas não é recomendado, né? O núcleo é uma instituição de atenção à saúde respeitada em Belo Horizonte. Tenho certeza que ela está fazendo tratamento desde maio, deve estar se dando muito bem, tem uma relação boa com o profissional. E o histórico também, o histórico com o profissional. O que eu recomendaria é, se existir algum tipo de dúvida, algo que é altamente salutar na área de saúde, peça uma segunda opinião, apenas isso. Mas não se desligue daquele processo tradicional que você está tendo, porque normalmente não é bom. É, a gente não pode descer os degraus, né, doutor? Não, não é bom. É um retrocesso, né, avançado. Talvez incluir mais um aí, né, nessa equipe. Faça uma consulta com outro profissional, ouça-o, isso aí é perfeitamente correto, salutar, e mantenha. Doutor, nosso tempo está terminando, mas eu não posso deixar de atender mais um aqui e a gente vai encerrar. Bom dia, doutor Roberto. A doença celíaca, aquela onde o indivíduo tem intolerância ao glúten, pode evoluir para o câncer de intestino? Obrigada. É a Carolina Leme. Rapidamente, doutor, eu pediria. De um modo geral, não. Mas se você já tem um diagnóstico, independente de qualquer coisa, você está sendo periodicamente examinada. Então, não há que ficar com receio ou medo de alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui. Ficamos muito felizes em recebê-lo e parabéns pelo trabalho que realiza a Frentidão Comédia. Muito grato, a honra é nossa e estou indo para o meu carro, tenho certeza. Mais uma vez, 91.7. Ok, agora o senhor vai descer aí, né, agora para as suas atividades. Muito bem acompanhado com a programação da Super Notícia. Muito obrigado.